O Corinthians, por enquanto, o time não tá tão acertado, mas tudo anda mil maravilhas. Reportagem do Cássio Barco. Jogar no meio do deserto chileno longe de casa desgastou os jogadores do Corinthians. Olha, é um pouco cansativo, né? Um lugar que eu nunca imaginei estar, mas... A gente sabe que a Libertadores é desse jeito, mas é das dificuldades que a gente tem que passar por cima. Viagem um pouco mais cansativa do que vocês imaginavam? É um pouquinho, né? Mas faz parte. A Libertadores é assim. Tem que respeitar os locais dos clubes que estão disputando. Pra piorar o voo da volta atrasou, mas ainda tinham os torcedores corajosos pra receber o time após a vitória. Trabalha amanhã, não? Trabalho. 4 e meia da manhã, mas vale a pena pelo Coringão, vale a pena. Luca foi o mais assediado pelos poucos, mas empolgados presentes. A estrela da sensação do Corinthians brilhou mais uma vez em um gol decisivo. Espero que continue assim, mas eu digo a equipe porque se todos não tivessem corrido, batalhado, buscado o gol o tempo inteiro, a gente não conseguiria. Então, mérito a todos. Agora o Luca e o time do Corinthians viram a chave pro Paulista. Alguns jogadores devem ser poupados pelo Tite. Tite costuma trabalhar bastante isso. Ele sempre prioriza um jogo. Ele não fica pensando no próximo jogo, né? Cada jogo tem seu momento. Então, esse da Libertadores já passou. Agora, domingo, a gente tem o Paulista. Nós já vamos voltar focado no jogo do Paulista de domingo. Eu tô à disposição. Quero jogar. Se ele optar por mim, eu tô 100%. O Corinthians deixou o aeroporto só às duas horas da madrugada e o descanso será curto. Às quatro horas da tarde, o grupo já se reapresenta no CT pra treinar, porque domingo tem jogo de novo fora de casa contra a Ferroviária em Araraquara pelo Campeonato Paulista. E aí, na quarta-feira que vem, tem a terceira partida consecutiva com o visitante contra o São Bento em Sorocaba. Correriva! Boa, Cassandra!